André, aqui no FebraBotech, Open Finance, CBDC, Israel Digital, Avanço de PIX, tudo digital, tudo gerando dados. Que desafios que todo esse novo ecossistema e essas tendências trazem para a indústria financeira? Olha, eu acho que uma questão importante que você falou, tudo isso aí gera dados, né? E gera um volume de dados bastante grande. Então o desafio, você comentou algumas coisas, Open Finance e PIX. São duas áreas em que o SAIS atua de uma maneira bastante forte, principalmente na questão do tratamento dos dados e na garantia de que você não vai ter uma fraude sendo gerada através disso. Então hoje a gente tem alguns clientes nossos que já tem solução para rodar todo o volume de PIX, é um volume absurdo, né? Todo mundo vê a quantidade de transações, para garantir que essas transações são feitas pelas pessoas que estão por trás daquelas contas. Então para garantir isso. Então esse eu acho que é o principal desafio, garantir que nesse mundo completamente digital, a gente saiba quem são as pessoas que estão por trás das transações e que são as donas das contas, no final das contas. Você falou isso e na pandemia a gente viu muita abertura de conta remoto, muita gente que ia à agência fazendo remoto. O SAIS sentiu um aumento da procura ou vocês têm alguma avaliação de como que foram avaliados esses dados para combater fraude, para melhorar a segurança? A área de fraude sempre foi uma área que a gente teve uma atuação muito forte. Então a gente já trabalhava com alguns clientes. Eu diria que no começo da pandemia, vários projetos, inclusive os relacionados com fraude, eles foram suspensos por algum tempo, até que as empresas, principalmente os bancos, avaliassem o que ia acontecer. Isso durou talvez uns seis meses no início da pandemia. Depois, esses projetos voltaram com bastante força. E aí sim, essa questão de identificar as pessoas, garantir que a pessoa que está fazendo a transação é a efetiva dona da conta, e isso começou a vir com bastante força. Então, alguns projetos nossos bastante relevantes aconteceram em 2021 e a gente vê que continua acontecendo bastante coisa no mercado bancário, principalmente ao longo de 2022 também. Aqui no Ceab, no Febravantec, os presidentes dos bancos falaram que dados, os seguranças são primordiais para a Open Finance acontecer. E a Open Finance ainda está no começo, né? Pouca gente compartilhou, aceitou compartilhar seus dados. Como que você vislumbra o futuro desse Open Banking estendido aqui no Brasil? Olha, um ponto importante é essa questão dos dados, né? A gente tem Open Finance e Open Banking acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo que a gente está se acostumando também com essa questão de LGPD, da proteção dos dados. Então, o Open Finance, você expõe os seus dados para mais gente, né? Para uma outra entidade que não é do teu banco. Então, esse tráfego dos dados pode incorrer em um risco maior. Então, o tratamento dos dados, a garantia de que esses dados estão trafegando de um lado para o outro, não estão sendo corrompidos e nem sendo apropriados por alguma outra entidade, isso é uma coisa muito importante. Eu acredito que os bancos estão se acostumando com a questão do Open Banking. Muita fintech vai entrar, então, talvez os bancos tenham que se preocupar, primeiro, com a forma que eles vão atacar, vão trabalhar o Open Banking, o Open Finance, e segundo, como é que eles se deparam com essa nova concorrência de várias fintechs que vão tentar trabalhar os mesmos clientes, entendeu? Você falou em fintech, mas a gente tem vários atores entrando nesse ecossistema, isso torna tudo mais difícil. E a questão da interoperabilidade, até para você entender os dados que estão circulando e fazer uso, né? Cada instituição fazer uso do dado da outra instituição. Essa parte do Open Finance, ele propicia exatamente isso, né? Que as outras instituições passem a ter acesso aos dados que são de uma instituição pela outra. E a tendência, tem algumas preocupações que alguns bancos já demonstraram, que é o seguinte, qual é o risco que eu tenho de perder o meu cliente? A partir do momento que eu abro os dados para outro cliente, como é que eu perco? Então, tem uma outra parte que está mais atrelada com a parte de CRM, que é você fazer uma análise de churn, que é um termo que era muito usado pelas empresas de telecomunicações e agora também é utilizado pelos bancos. Qual é a propensão que o banco enxerga de, de repente, o André deixar de ser cliente daquele banco e ser cliente do outro? Por quê? Ele pode analisar o dinheiro que eu tenho na minha conta, todo mês eu tiro dali e levo para outra instituição. Então, significa que eu estou investindo o meu dinheiro em uma outra instituição que está me oferecendo alguma coisa que o meu banco não está. E aí é um momento em que o banco tem que pensar e ver que assim, o que eu posso fazer para garantir que o dinheiro do André continue na minha instituição em vez de ele ir para o meu concorrente. Esse é um ponto importante também para estudar toda essa questão dos dados e a parte de analytics. Com base nisso, que novos desafios a indústria financeira encontrará para os próximos anos? Eu diria que tem um outro ponto fora desse de manter os clientes, gerar mais receita, tudo isso, tem toda uma questão regulatória. Então, tem vários itens regulatórios que obrigam os bancos a fazer investimentos que talvez eles nem quisessem muito, porque o regulatório é uma obrigação, não é uma fonte de geração de receita. Mas, por exemplo, IFRS 9, que é uma análise de risco, saíram novas normativas do Banco Central que obrigam os bancos a fazer outras análises, outros tipos de estudos. A questão do risco climático, cada vez mais eles têm que inserir essas análises ou risco ambiental, análises diferentes numa análise de concessão de crédito ou uma análise de risco do seu balanço. Então, são desafios novos, coisas que estão acontecendo e que tendem a movimentar bastante o mercado também nos próximos meses ou anos.